Aqui no estúdio eu falo mais sobre o assunto com a médica dermatologista Ana Mônica. Doutora, é um prazer tê-la aqui no Modinho. Bom dia, prazer meu. Bom, o sol que faz tão bem para a saúde, né, pode também ser extremamente prejudicial. Sim, verdade. Porque na verdade é o excesso, a exposição excessiva sem a proteção. E hoje, com a diminuição da proteção da barreira da camada de ozônio, acaba que os raios estão ficando mais potencializados e a exposição tem aumentado, a incidência tem aumentado de câncer. Em geral é muito comum a gente observar o uso do protetor solar quando as pessoas vão para a piscina, vão para a praia, mas dificilmente a gente tem aqui, infelizmente ainda no Nordeste, essa cultura do uso diário do protetor solar. Por que é tão importante? Hoje, as pessoas já têm uma procura maior e um entendimento maior do uso do protetor. Isso vem mudando, então. Isso, mas aquele paciente ainda do interior, dos povoados, eles ainda não têm aderido totalmente a essa cultura. Hoje, na cidade, a gente já observa essa percepção. Acontece que as pessoas usam, mas de forma errada. Não se trata só de aderir ao uso, aderir de forma errada. A grande maioria passa pela manhã quando sai e à tarde, mais uma vez. Então, na verdade, o que a gente fala é a frequência. E qual deve ser o ideal? É a cada três horas, pelo menos. Duas, três horas. E outra grande questão é que a gente vincula apenas ao sol. Embora ele seja o maior agente causar, grande parte, 80% dos casos de carcinoma se devem de câncer de pele, a exposição, excesso de o próprio mormaço, cozinhar, exposição dentro de casa, porque hoje a gente tem ficado mais dentro de casa, consultório. Então, lâmpada de LED, uso de celular, smartphone. Acaba que tem, devido à luz azul, também uma incidência de câncer de pele por conta dessa exposição da luz visível. Os dados mostram que há cada vez mais crianças, ou público mais jovem também, com situações como, por exemplo, de câncer de pele. Até um tempo eram raros, mas isso tem aumentado ultimamente, chamar a atenção, inclusive, da sociedade brasileira de dermatologia, não é? Sim, tem aumentado essa incidência, tem se observado. Por conta disso também, dessa diminuição da barreira da camada, então os raios estão mais fortes e acaba que aumenta a exposição mesmo. Como é possível identificar o câncer de pele? Bom, nós temos três tipos principais de câncer de pele. O vaso celular, que entre os cânceres de pele é o mais comum, corresponde a 80% dos carcinomas. É uma feridinha que geralmente não cicatriza, às vezes pode estar sangrando e geralmente tem pequenos vasos ao redor. É o que a gente costuma dizer que é uma característica patoginomônica, que fecha o diagnóstico. Tem o escamoso de células epidermóides, que tem uma pele um pouco mais esponjosa em cima. E tem o melanoma, que é o mais temido, é o mais grave, que pode dar metástase, que tem uma evolução mais rápida e que infelizmente pode levar a óbito. Qualquer pessoa pode desenvolver o câncer de pele? Qualquer pessoa pode ter câncer de pele. E hoje nós temos observado uma incidência, além do câncer como um todo, do câncer de pele melanoma, que é o mais grave, e em áreas que, curiosamente, não foram tão expostas ao sol. Áreas que geralmente são cobertas, mas o paciente já se expôs em outra área, então pode ter esse estímulo. Acontece, paciente, acontece muito de procurar para tirar como se fosse sinal, por estética, e quando a gente faz análise dermatoscópica, com o uso de um aparelho que a gente se vale para poder olhar a imagem mais detalhada na pele, a gente percebe que pode se tratar de um câncer e aí faz a biópsia. Assim como os demais casos, o câncer de pele, quanto mais cedo for detectado, melhor para se fazer o tratamento, mais chances tem? Sim, assim como qualquer câncer, diagnóstico precoce, está relacionado a ter sempre um bom prognóstico. Porque muitas vezes não leva a óbito, mas o retalho da pele fica feio, fica mutilado, então quanto mais cedo a gente puder, ou para iniciar uma rádio químio, um câncer mais invasivo, ou fazer um retalho cirúrgico, é melhor para poder fazer uma junção de pele menos agressiva, menos mutilada. O tratamento tem avançado hoje? O tratamento do câncer base celular, ele é bem tranquilo, é procedimento cirúrgico, a gente faz a cirurgia, resolve o problema, e rarissimamente a gente tem que fazer químio, rádio, uso de algumas medicações como ciclofloracil, mas é um tratamento bem tranquilo, se diagnosticado precocemente. Além daquilo que já foi falado aqui, que outras dicas ficam para o nosso telespectador para prevenir, em especial, o câncer de pele? Principalmente o uso do protetor, frequência, o uso do protetor a cada três horas, pelo menos. Sempre bom achar um protetor adequado para a sua pele, porque, claro, se você não sente conforto em usar algo que não se adequou para a sua pele, provavelmente você não vai aderir ao uso. Então, tem vários tipos de protetores. Dentro do consultório, dentro de escritórios, em casa, tentar usar mais bloqueadores para proteger contra a luz visível, porque a gente tem uma gama infinita de protetores. Hoje a gente se vale de chapéus, bonés, roupas com UV, então sempre bom. E, principalmente, se auto-examinar, investigar, qualquer mancha diferente, lesões cicatriciárias de queimadura, que de repente esqueceu aquela queimadura e começou a ferir, pode ser o início de um câncer aparecendo. Então, qualquer cicatriz de forma irregular, borda estranha, que era mais clara e pigmentou, ficou mais escura, não cicatriza, dói, coça, é bom procurar o especialista. Doutora, muito obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia e a participação aqui no nosso quadro. Agradeço eu. Obrigada.